A comissão em dia, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespectiva, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda semana, aguardada nesses arquivos. Esse ano a Feira Internacional de Turismo do Pantanal conta com um stand da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O objetivo desse stand aqui nessa Feira Internacional do Pantanal é exatamente dentro do que pensa e está agindo a mesa diretora, que é levar as ações da Assembleia mais próximo ao povo. Nós estamos com o projeto da Assembleia Itinerante. Aqui não deixa de ser também uma parte da Assembleia Itinerante, onde teremos aqui milhares de visitantes, entre os visitantes, pessoas simples da sociedade, que terão acesso a todas as informações do Instituto Memória da Assembleia, terão acesso às ações que os parlamentares estão desenvolvendo no Estado e também os prefeitos, vereadores, lideranças políticas estarão aqui visitando os stand dos seus municípios. A FIT retorna após oito anos, mas agora com foco na realização de negócios. Para isso, o Centro de Eventos do Pantanal foi preparado para receber discussões, palestras e exposições. No local, também é apresentado o melhor da culinária e cultura matogrossense. Nesse cenário, a Assembleia Legislativa se apresenta como importante instrumento para o desenvolvimento do Estado. A Assembleia Legislativa tem um papel fundamental na questão de criar leis que possam facilitar a vinda de indústria para cá, que possam facilitar a indução do desenvolvimento na questão de geração de emprego e renda. E é o que nós estamos fazendo. Os parlamentares têm tido uma atenção especial para esse segmento. O Mato Grosso tem um potencial muito grande de turismo e que precisa ser explorado. A Assembleia traz um gabinete e um espaço em que a gente mostra a participação do cidadão em todas as fases, em todas as idades da Assembleia Legislativa, mostrando isso através da construção das sedes. São 180 anos de história. Trazemos também nesse stand as publicações da Assembleia, desde a construção do Estado, o Regimento Interno e diversos livros que podem ser usados pelo cidadão. Como é que o cidadão faz para adquirir um livro? É só ele escolher o livro que ele deseja e fazer o requerimento, uma solicitação e nós encaminharemos para o endereço dele e ele poderá buscar na própria Assembleia Legislativa. Além de promover o diálogo entre o Parlamento e a sociedade, o stand do Legislativo leva para a Feira de Turismo a exposição Evolução do Parlamento Participativo, 180 anos, uma amostra da história da Casa de Leis Mato Grossense, ambientada nas suas quatro sedes. A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da... Passado Natal, durante este mês, na sessão vespertina, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta cidade, está guardada nesses arquivos.